Vai ser um sucesso. Meu Deus! Você tá maluco? Eu não acredito nisso. Como ela pode fazer isso? Vai, filha. Que cara é essa? Tá tudo bem? Eu quase sofri um acidente, mãe. Como assim, mãe? O que aconteceu? Ai, filha. Um carro parou na minha frente e eu quase sofri um acidente. Mãe, eu ia bater nele. Ia ser muito feio. Como assim? Parou na tua frente do nada. É, mãe. Você não falou nada. Você não sabia quem que era. O pior de tudo é isso. Era a sua tia. A Regina. A Regina? Você tem certeza disso? Você não se enganou, filha? Tenho sim, mãe. Era a Regina. E falando nisso, aonde que ela tá? Mãe, a tia saiu logo cedo e não voltou até agora. Ai, filha. O importante é que tá tudo bem. Olha só. Você tá de pé, falando, graças a Deus. Depois a gente resolve. Mas e você, ô, banana? Vai continuar aí deitado, com esses pésão sujos em cima do sofá? Sua esposa chega aqui, sofreu um quase acidente, nesse desespero, nervosa, precisando de apoio. E você fica aí nesse sofá, igual um doutor, que não é? Quã? Dona Elza, a senhora falou muito bem. Sofreu um quase, quase. Se é quase, não aconteceu. Então, a minha esposinha tá tudo bem com ela, né, meu amor? Ó. Hum. E falando em amor, sabe o que eu queria ver com você? Será que você não consegue transferir um dinheiro pra minha conta? Tô precisando comprar um tênis novo. Mas você é folgado mesmo, hein, rapaz? Eu desconheço encontrar nesse mundo uma pessoa mais banana e folgado que você. Mãe, para com isso. Para de ficar pegando no pé do Paulo. Amor, é claro que eu faço piques pra você, pode ficar tranquila, tá? Ah, você é melhor. Imagina, vida. Filmes, eu tô com uma fome. Será que a Lidia não passa um café pra gente tomar, mãe? Claro, meu amor. Vem comigo. Lidiane. Lidiane, por favor, querida, faz um café pra Tamara e vem sentar aqui, Tamara. Ah, faço sim, dona Elza. Já vou fazer, tá? Lidiane, por favor, pega o bolo que eu fiz especialmente pra Tamara. Nossa, avó, eu amo o bolo que você faz. É uma delícia. É, meu amor. Por isso que a vovó fez. Porque eu já sei que você também gosta. Hum, eu também quero. Eu gosto desse bolo que você faz. Lógico que você quer, né, seu folgado? Estranho seria se você falasse que não queria. Finalmente você chegou. Por que você fez aquilo, Regina? Fez o que, irmãzinha? Tá ficando doida? Não se passa de desentendida, Regina. Por que você faz essas coisas, irmã? Você parou pra pensar? Poderia ter acontecido algo grave. Eu poderia ter me machucado. Ou pior, você, irmã, poderia ter se machucado. Ai, que linda. Tá preocupada comigo? Como sempre, Tamara Santinha, né? Filhas, por favor, vamos parar com essa discussão. Olha, mamãe acabou de pôr um bolo lá na mesa pra vocês comerem. Vamos lá, Regina. Vamos tomar café. Você tá bem, filha. Você não se machucou. Nem ela se machucou. Já te falei. Vamos agradecer a Deus. Vamos sentar na mesa e vamos comer. Vem, Regina. Vamos lá, Tamara. Você tá certa, mãe. Inclusive, eu tenho uma boa notícia pra vocês. Vem com a gente, Regina. Como sempre, né? Sempre tem uma boa notícia. Gente, vocês não vão acreditar. A linha de gloss Tamaracá, Potamara, na boa meu, e nossa flor tá sendo recorde de vendas. Realmente. O gloss Potamara é incrível. Inclusive, estou usando ele. Pena que a criadora não é tão brilhante quanto ele, né? Para, pai. Gente, o bolo e café que está sendo servido. Isso, gente. Regina, vem. Vamos tomar café. Senta aqui. Vamos comemorar o sucesso da sua linha de gloss. Não. Obrigada. O ar daqui tá muito pesado. Eu prefiro ir pro meu quarto. Me dá licença. Mãe, acho que eu vou ir lá conversar com a Regina. Não, filha. Senta. Deixa a Regina no canto dela. Senta aqui. Já falei, gente. Vamos tomar café. Comer esse bolo gostoso. Vamos comemorar o sucesso dos seus gloss, minha filha. Senta. Ai, mãe. Depois eu como o seu bolo, tá bom? Mas eu prefiro ir lá. Eu quero conversar com a Regina. Não gosto de ficar com essa coisa mal resolvida. Eu vou lá resolver com ela, tá bom? Nossa, que enrolação. Ô, Lidiane, dá pra você sair do celular aí e trazer os pratos? Eu quero comer o bolo. Anda, Lid. Ah, tá bom. Eu já vou pegar, já. Ó, que você seja guloso e folgado, eu já sei. Mas para de fazer isso. Deixa de ser porco. É um bolo que todo mundo vai comer se fica enriando a mão no bolo. Trata a Lidiane melhor, tá? Faz favor, trata ela com educação. Ah, que saco. Tô tratando a Lidiane igual você me trata. Regina, por favor, espera. O que que tá acontecendo? Eu não entendo. Eu sempre tento fazer tudo e... Você sempre me ataca. O que que você tem contra mim? Nossa, sempre quer me ajudar, né? Se você quer mesmo me ajudar, faz um favor pra mim. Sai daqui. Me deixa em paz. Regina, eu sou sua irmã. Eu te amo. Mas às vezes, eu acho que você nem gosta de mim. Olha o que você fez hoje mais cedo. Você praticamente jogou o carro na minha frente. Eu não entendo. Por que que você faz isso comigo? Eu te amo tanto e você só sabe tentar me machucar de alguma forma. Eu não consigo entender isso. Ai, para de paranoia, sua louca. Por que que você não me deixa em paz e volta pra sua vida perfeita, pra sua família perfeita, pra sua empresa perfeita? Peraí. É por isso, então, que você me trata assim? É porque você acha que eu tenho uma vida perfeita? Eu não tenho uma vida perfeita. Eu também tenho problemas. Eu tenho problemas com a minha filha. Eu tenho problemas no meu casamento. Na empresa, então, nem se fala. Não é fácil. Pode até parecer que é fácil, mas não é. E agora, se pra você, então, o que te incomoda é o meu sucesso, a empresa, eu posso arrumar um emprego pra você. Vem trabalhar comigo. Ia ser tão bom isso. É o que eu quero. Eu quero ter você perto de mim. Como é que é? Ser sua funcionária. Pegar seus restos. Nunca. Jamais. Eu não preciso da sua piedade. Regina! Regina! Caramba. Alô? Ah, sobre o Gloss Nossa Flor? Sim. Não. Eu só vou pegar pra você aqui alguns dados e eu já te envio, então. Isso. Eu já vou te mandar, então. Pode deixar. Eu mando aí no e-mail. Até que o bolo tava bom, viu, sogra? Mas eu acho que eu vou ir deitar um pouco e vou descansar, que eu tô bem cansado hoje. Cansado de quê, rapaz? Você é mó vagabundo? Só se for cansado de puxar o garfo até na boca, porque você come o dia todo. Se você não tá comendo, você tá dormindo. Do que que você tá cansado? Ai, sogrinha. Cada palavra de incentivo que você me dá, me mostra que eu tô no caminho certo. Vovó, por que você pega tanto no pé do meu pai? É mesmo, Elza. Por que que você briga tanto com ele assim, filha? A vovó não briga com o seu pai. A vovó só fala umas verdades que ele merece ouvir. E você, Lidiane, faz favor, vai cuidar do seu serviço. Ah, tá bom. Só perguntei, grossa. Eu já te enviei os dados. Eu não acredito que já vendemos todas as peças. Não. 10 mil peças pode produzir o dobro, então. Oi, minha gata. Será que você tem um tempinho pra mim não, hein? Vê o quê? Defender a sua esposinha, é? Lógico que não, piqueza. Eu me vi como você tava. Mas fala pra mim, você jogou mesmo o carro em cima dela? É lógico que não, né? É que ela gosta de se fazer de coitada. Inventa e faz o que for preciso pra que eu seja a vilã. É, ela é bem assim, ela faz isso comigo, você vê, né? Mas eu também gosto de se ver, né? Mas ó, não esquenta não. Vamos curtir esse momento nós dois, o que você acha? Porque ela tá lá ocupada mesmo. Filhinha, eu tô cortando um pedaço de bolo, vou levar lá pra sua mãe, porque ela nem comeu, coitada. Tá? Você fica aí já já, vovó, tá bom? Tá bom, vó, vai lá. Vou terminar aqui, tá? Uai, que barulho é esse? Ai! O que que tá acontecendo aqui? Que que é isso? Calma, dona Elza, calma, por favor, eu posso explicar. Calma nada, seu safado, sem vergonha. E você, Regina, como que você pode fazer uma coisa dessa com a sua irmã? Paulo, saia do quarto e deixa que agora eu me resolvo, né? Mas, Regina... Paulo, sai agora! Sai agora, por favor! Como que você pode fazer isso com a sua irmã, Regina? Eu fiz mesmo, e eu vou fazer muito mais aí. Eu vou contar tudo pra ela? A sua irmã não merece isso? Por que tanto ódio no coração? O que que ela te fez? Ah, você tem certeza que você vai contar tudo pra ela? Acho que você deveria pensar um pouquinho. Se não, eu conto aquele seu segredinho pra ela. Você quer que eu faça isso? Bom, se você não quer, eu vou continuar com essa sua boquinha fechada. Você não tem coragem de fazer isso. Eu tenho certeza que você não faria isso. Você vai destruir a nossa família? Pensa só! A Tamara é diferente de você. A Tamara é uma menina sensível. Não, não é com você esse vulcão de maldade? Eu não seria capaz? Então me testa. Me testa pra você ver se eu não sou capaz. Afinal, você não acabou de falar? Que eu sou esse vulcão. Você ainda não viu nada. Nem um por cento. E todo esse segredo? A culpa é sua! É sua! Tá com medo de eu contar? Ah, então continua com essa boquinha fechada. Porque eu vou lá agora e falo pra ela. Como você pode ser assim? Onde foi que eu errei? Se eu criei você e a Tamara da mesma forma, como podem ser tão diferentes assim? Você errou em muitas coisas. Agora cala essa sua boca e sai do meu quarto. Sai do meu quarto agora! E ainda bem que eu não sou nada parecida com ela. Afinal, eu sou muito melhor. Hoje o dia vai ser diferente. Eu vou conseguir mudar a situação dessa família. Bom dia, gente! Bom dia, amor! Tudo bem com você? Bom dia, amor. Tudo bem, sim. Bom dia, mãe! Tudo bem? Bom dia, minha filha. Tá tudo bem, sim. Então tá bom, então. Tá, mãe? Eu vou lá. Porque hoje vai ser um dia muito importante. Eu vou ter uma reunião pra distribuição da coleção de gloss da Maracá. Já tô levando até o meu aqui. Que legal! Então eu vou lá, tá, amor? Tá bom. Te amo, tá? Também te amo. Torçam por mim, porque isso pode mudar a nossa família. Eu sempre torço por você, amor. Eu vou lá lutar por nós, tá? Tá. Você não tem vergonha nessa tua cara lavada mesmo, né? Por favor, dona Elza. A senhora tem que prometer pra mim. Não fala nada pra Tamara. Não fala, não. Fica calma, Paula. Ela não vai falar nada, não. Né, mãezinha? Meu Deus, minha filha. Como que você pode ser assim? Deixa de ter esse tipo de comportamento. Você é irmã da Tamara, minha filha. Como que eu posso ser assim? Quem será que eu puxei, né? Bom, nunca vamos saber, né? Chega, Regina. Chega. Eu não vou falar nada. Bom, que bom que a gente tá resolvido, né? Então eu vou nessa. Ah, mamãezinha. Que você nunca mais toque nesse assunto. Eu vou ter que destruir toda essa sua família. Inclusive a sua filhinha querida, Tamara. Como que pode, meu Deus? Como que pode? Ah, você tá aí me esperando? Sua mãe vai dar problema, Regina. Sua mãe vai dar problema. Fica tranquilo. Eu já falei com ela. Já tá tudo certo. Ela jamais vai abrir aquela boca dela. Mãe, se ela falar pra sua irmã... Eu sei. Então eu tô ferrado. O que vai ser de mim? Eu não tenho nada sem ela. Fica tranquilo. Ah, pode ficar tranquilo. Eu já te falei. Eu tenho a minha mãe aqui, ó. Na palma da minha mão. Ela jamais abriria aquela boca dela. Ah, eu espero. Porque senão, meu, eu tô lascado. Você acordou tão bonito hoje. Sabe o que eu queria te perguntar? O quê? Você tem acesso, né, ao celular da minha irmã e tudo mais? Tenho. Por quê? Você já chegou a olhar algumas planilhas de venda? Quais são os fornecedores? Não me interessa nada daquilo. Eu não tô nem aí com esse negócio. A gente podia... Se eu puder, eu só quero é o dinheiro mesmo. Ah, sim. Não, eu também. Não que eu queira saber de alguma coisa. Mas é que uma amiga minha falou de algum fornecedor. E eu queria só tirar uma dúvida, sabe? Sobre ele, qual o valor que ela paga, qual o valor que tá girando na empresa. Por você, mas por você. Se você quiser, por você eu faço. Mas aí você tem que fazer algumas coisinhas pra mim. Você sabe o que eu faço, mas eu quero saber então. Já que você quer algo em troca, eu preciso de algumas informações a mais. O quê? Como números de entrada, de saída, fornecedores, pessoas que compram. Não é pra nada muito sério. Mas eu acho que eu vi alguma coisa no celular dela. Tem alguma questão de custos e valores da empresa, sei lá. Parece até que ela tava tentando vender a empresa, viu? Então, por favor, essa é a sua missão hoje pra mim, tá? Tá bom. Você vai dar um jeitinho de descobrir cada detalhe. Não é nada muito sério. É só uma dúvida mesmo que uma amiga minha me perguntou. E eu queria poder ajudar ela. Eu te mando tudo depois. E aí, bora pro meu pagamento? Vamos lá. Oi, gente. Boa tarde. Trouxe o presente pra você. Que saudade. Tudo bem, meu amor? Vamos lá. Trouxe o presente pra mim? Na verdade, esse presente é pro seu pai e pra sua tia. Cadê eles? Eles estão aí? Viu? Trouxe até presente pra irmã, que ela cobra. Fica quieta. Para de falar desse assunto. Você até te veio a contar. Lidiane, você tá comigo desde o começo. E você sabe o porquê que eu não posso contar nada. A irmã dela é uma cobra. Nossa. Olha, traíra. E esse marido dela sem vergonha também, viu? Vou te contar. Não, mãe. Eles já saíram faz um bom tempo. Saíram cedo e não voltaram até agora. Ai, mas que bom. Que bom. Fico feliz que eles estão se dando bem. Então tá bom. Você já fez seu dever de casa, filha? Já, mãe. Posso só brincar com a minha amiga? Pode, pode sim. Vai lá. Tá bom, mãe. Obrigada. Não sei como você aguenta ficar sem falar nada. É. Aí é que tá. Não sabe como que eu aguento. Você tem noção do quanto eu sofro vendo tudo isso daí e não poder falar nada? Ela é muito boazinha. Eu sei. Ela não merece passar por isso? Não merece. Mas eu não posso fazer nada. Eu tô com as mãos amarradas. Não posso fazer nada. Eu não entendo isso daí. Não. É muito difícil pra mim. Muito difícil. Mas Deus vai resolver isso. Não sei como. É você que tem que resolver. Mas eu não posso falar, Diane. Eu não posso falar. Não tem jeito. Ai, mãe. A senhora tá aí. Vem aqui pra você ver. Os presentes que eu comprei pra eles. Pro Paulo e pra Regina. A senhora vai ver. Sabe, mãe? Eu quero fazer acontecer. Eu quero que a nossa família seja realmente unida. Eu quero, sabe, quebrar essa casca que tem no coração da Regina. Eu quero conseguir ter um bom relacionamento com ela. Eu acho que isso é importante pra gente. Ai, minha filha. Sabe? Eu sinto muito de falar isso. Mas esquece a Regina. Deixa ela no canto dela. Você nunca vai conseguir mudar, Regina. Não consigo. Pra ela mudar. Só Deus. Só Deus pode mudar ela. Deus e ela mesma. Você não vai conseguir fazer isso. Eu sei, mãe. Mas sabe, eu não consigo ficar deixando ela assim. Talvez tenha algo por trás que deixe ela tão revoltada. Porque eu mesma não consigo entender. Por que ela tem esse coração tão de pedra? Mas com as minhas atitudes, eu tenho certeza que eu vou conseguir mudar esse cenário. Eu quero ter uma família forte. Uma família unida. Eu te entendo. Com um ambiente gostoso. Esse ambiente pesado. Mesmo eu correndo atrás de tudo. Conquistando tudo que eu conquistei. A nossa casa ainda com esse clima pesado. Pra mim não vale a pena. Eu não sei disso, mas você não vai. Você vai se frustrar. Porque você não vai conseguir mudar ela. Eu vou sim, mãe. Regina é assim desde que nasceu. Mãe, eu vou conseguir. Você vai ver. Eu vou conseguir fazer a nossa família viver em paz e unida. Escuta o que eu tô te falando. Vai, então. Entra. Só que cuidado pra você não se decepcionar, tá? Eu não vou não, mãe. Porque se tratando da Regina, eu não acredito. Eu tenho certeza que eu vou conseguir, tá bom? Fica tranquila. E isso vai ser bom pra senhora. Porque eu sei que a senhora também sofre com tudo isso. Com certeza. E aí a nossa família vai ter uma família do jeito que a senhora sempre sonhou. Unida. Tá bom. Faça a sua vontade. Se você acha que isso vai te fazer bem, faça por você. E não por ela. Tá bom? Foi muito bom, hein? Foi mesmo. Finalmente vocês chegaram. Você já chegou, Tamara? Chegou mais cedo? Eu saí mais cedo pra trazer uma surpresa pra vocês. Trouxe um presente pra vocês dois. Um presente? Que legal. Um presente pra mim, amor? Sim, amor. Pra você. Ai, obrigado, viu? Não esperava por isso. Você merece. Que lindo, irmãzinha. Nós também estávamos procurando um presente pra vocês. Sério? Mas que presente que vocês iam comprar pra mim, amor? Fala aí, que presente que é? Era surpresa, né, Regina? Qual que era o presente, né? Sim. Mas não achamos nada. Uma pena, né? Mas da próxima vez eu trago. Bom, eu vou subir pro meu quarto. Mas, você nem pegou seu presente. Amor, não liga pra Regina, não. Você sabe como que é. Olha, eu nem a vi, mas eu quero ver. Deixa eu ver se eu vou gostar. Eu queria tanto que ela tivesse pegado dela também. Nossa, amor. Eu adorei. Obrigado, viu? Você é incrível, sabia? Eu tenho sorte de ter uma mulher igual você. Eu te amo. Ah, eu também te amo muito. Ah, falando nisso, sabe o que eu queria ver com você? Nossa, eu estou super empolgado com essa questão da sua empresa e tudo mais. Eu queria ver se não tem um trabalho pra mim lá. Eu queria trabalhar com você. É, sabe? Trabalhar, mas você nunca se interessou. Ah, por exemplo, eu poderia cuidar dos relatórios da finança. Você sabe que eu comecei faculdade de administração. Eu poderia saber ajudar você nos ganhos, no lucro, quanto que a empresa vale e tudo mais. É que assim, amor, isso é uma parte muito séria, né? Mas... Ah, você não confia em mim? Não, 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 por favor. Não fala isso. Eu confio em você. Então, assim, você pode começar, tá? Posso? Você vai amanhã e aí eu tenho, né, a pessoa que trabalha lá pra mim, você vai trabalhar com eles pra te ensinarem. Que incrível. Sempre que você for mudar alguma coisa, por favor, passe por eles antes. Ah, legal. Não que eu não confie em você, mas aqui como é planilha... Não, eu não vou mexer em nada, eu só quero saber se não tem ninguém querendo passar as pernas em você. Eu tenho que cuidar da minha mulher, né? Ah, eu sei demais, né, amor? Você é incrível, você sempre pensa em mim. Então tá combinado, amanhã às 10? Pode ser. 10 horas não, amor. Por quê? Eu saio daqui 7 horas. Não, então você vai e eu te encontro lá às 10, pode ser? Não, amor, mas... Vamos subir, a gente conversa sobre o horário. Vai, vamos lá pro quarto, vem? Olha, eu preciso falar com você urgente. Isso, eu te encontro amanhã cedo. Precisamos seguir com o nosso plano. Que difícil me comunicar com você, Vitória. Você sabe que eu não posso ficar me encontrando com você e você não atende esse telefone? Me desculpa, Regina, que eu tenho medo de ficar falando isso no celular pra você. Isso pega o meu celular. Aí descobre e aí sou eu que me ferro, né? E você fica aí bonitona. Querida, você não é ninguém. Eu sou importante. Eu estou me colocando em risco em estar me encontrando com você. Mas vamos ao que interessa. Você conseguiu encontrar o lugar? Não, até encontrei o lugar, mas... Não sei, Regina, é muito perigoso. Você está mexendo com uma coisa muito séria. A criança é toda séria. Nossa, mas como você é fraca, né, Vitória? Eu não me importo com o que você pensa. Você vai fazer o que eu quero e o que eu mando. É que eu estou com medo. Se me pegarem, o que vão fazer comigo? Eu acabei de completar os 8 anos, Regina. Vou perder meu réu primário por causa de você? Para, né, Vitória? Você está comigo. Não vai acontecer nada com você. Pode ficar tranquila. E tem mais. Aquele nojento do Paulo já está com todas as informações que eu preciso. Inclusive, já vou te fazer o Pix, tá? Então, fique tranquila que vai vir dinheirinho para a sua conta. E eu sei que você gosta também de dinheiro. Agora, faz o seguinte. Você vai agora e vai fechar esse lugar que você encontrou. Você está me entendendo? Ai, eu já te falei que você é melhor. Falou em dinheiro, olha. Eu vou até te chamar de re-re, tá bom? Ai, amiga, sério. Nossa, eu já estou até animada. Não estava nem querendo mais agora que você falou em dinheiro. Estou até animada. Então, vamos lá, por favor. Que eu preciso que você feche o lugar hoje, tá bom? Tá bom. Nossa. Eu não acredito. Falei para a Regina que eu tinha deixado o presente dela aqui e ela nem mexeu. O que foi, filha? Aconteceu alguma coisa? O que você está com essa cara? Ai, mãe, sabe o que é? Estou tão desanimada. Comprei esse presente aqui com tanto carinho para a Regina e ela nem mexeu. Não quer nem saber o que tem aqui dentro. Eu avisei ela ontem que estava aqui embaixo. Porque na hora que eu fui entregar para ela, ela nem me deu atenção. Mas não adianta. Parece que todo esforço meu é em vão. Filha, eu falei para você. Para de se preocupar com ela. Você sabe que você não vai conseguir mudar a situação. Depende dela. Ela sempre foi assim, difícil, complicada. Então, para de se preocupar. Se preocupa com você. Eu falei, faça isso se você se sentir bem. Se vai ser bom para você. Não pensando nela. Porque não vai resolver nada. Ela só Deus e ela mesma. Porque ela não quer mudar. Então, não adianta você ficar se desgastando. Porque você não vai conseguir nada. Ai, mãe, eu sei. Mas ela é minha irmã. Eu queria me dar bem com ela, sabe? Poder conversar até ela como uma amiga também. Filha, ela não vai ser sua amiga. Não depende de você. Ai, que amigo, o quê? Quem tem sua irmã como amiga não precisa de inimiga, não. Você não sabe nem a metade do que ela faz pelas suas costas. Lidiane, vai cuidar do seu serviço? Liberdade, uma cobra. Mas espera aí, Lidiane, o que ela faz que eu não sei? O que ela faz? Pergunta para sua mãe, ela sabe. Lidiane, vai cuidar do seu serviço? Se eu vou meter onde você não é chamada. Eu vou mesmo, problema de família. Ai, menina, é difícil. Minha filha, a Lidiane, ela fica igual macaco, pulando de galho em galho. Ela nem limpa e nem cuida da vida da gente. Pega as conversas tudo pela metade e sai falando para as paredes. Não tem nada de errado. Difícil a sua irmã é. Você sabe disso. E eu já te falei. Cuida da sua vida, cuida da sua empresa e esquece a sua irmã. Deixa ela seguir a vida dela do jeito que ela quer. O dia certo, o dia que ela quiser, ela vai ser diferente. Do contrário, você não vai mudar ela. Ai, quer saber? Você está certa. Eu vou cuidar da minha família. E falar em família, cadê a Isa e o Paulo? Eu não ouvi eles aqui ainda. Ó, já adiantando, tá? Cuidar da sua família, né? Cuidar daquele encostado que é teu marido lá não, tá? Fala assim dele. Ah, você sabe que é. Mas a sua filha está lá com ele. Pode ir lá com eles. Vai lá, distrair, brincar com a sua filha. Eles estão lá no parquinho? Isso, está no parquinho. Vai lá. Tá bom, vou lá. Ô pai, eu queria te fazer uma pergunta. Ué, filha, pode falar, o que foi? Pai, por que você passa mais tempo com a tia do que com a mamãe? Sei lá, parece que às vezes você gosta mais da minha tia do que a mamãe. Ué, Isa, que pergunta é essa? De onde você tirou isso? Lógico que eu gosto da sua mãe, do que você está falando? Ah, eu só converso um pouco com a sua tia, mas não tem nada a ver. É tudo coisa de trabalho. Por que você está preocupada com isso, menina? Não, pai, é porque eu tinha visto a sua avó e a Lidy conversando. E aí elas falaram que viram você abraçando a tia. Aí eu não entendi muito bem, por isso que eu te perguntei. Mas era só uma curiosidade mesmo. Como é que é? A sua avó estava falando isso com a empregada? Ó, Isa, a sua avó não leva em consideração essas coisas. Sua avó não gosta de mim, você sabe que ela não gosta de mim. Ela fica falando um monte de coisa pra mim só porque eu não estou trabalhando no momento. Então não tem nada a ver. Mas como que foi essa história? Ela está falando isso aí mesmo? Pai, sabe o que é? É porque a minha avó disse pra Lidy que quando ela passou na frente do seu quarto, ela viu você e a tia Regina se abraçando. Aí eu só queria saber mesmo, né? Porque você sabe que a Lidy é uma fofoqueira. E vai que ela conta coisa errada pra mamãe? Aí eu estou de prova que não foi o que a tia Lidy diria. Oi, kids, ó. Oi, meus amores. O que vocês estão fazendo aí? Eu estou passando um tempo com a minha filhota, né? Ai, que bom. Afinal, a mamãe dela trabalha muito, né? Então às vezes não dá tanta atenção pra ela e eu estou aqui com ela no parquinho. O que vocês estão conversando? Ah, mãe, que eu estava conversando com o pai, que a vovó contou... Contou que a sua mãe estava super feliz porque ela fez o bolo ontem e a Isa adorou, né, meu amor? Você adorou o bolo, né? E aí foi isso. E a gente estava aqui brincando, conversando, trocando ideias, sabe? Tem que dar um tempinho pra Isa e tudo mais. Isso é muito bom, porque querendo ou não eu trabalho muito na empresa e eu fico feliz que seu pai está te dando atenção, viu, filho? Você sabe que a mamãe trabalha pra trazer o melhor pra nossa família. É, isso aí. É, mamãe, eu sei que você trabalha muito pra trazer do bom e do melhor aqui pra casa, viu? Eu vou ali nos corregadores e já volto. Ai, ela é incrível, né, amor? A gente tem tanta sorte de ter uma filha assim, né? Verdade, viu? Ai, mas olha, eu vou te falar bem a verdade. Eu também tenho sorte de ter um marido igual a você. Cheguei pensando que você ia estar lá dentro de casa e tá aqui brincando, dando atenção. Papel de pai, né? Você sabe o quanto que pra mim é difícil, sabe? O quanto que meu coração aperta de não poder dar a atenção que ela merece. Não, é, você falha bastante. Você é bem falha, eu vou ser bem sério. Você é bem falha, não só a Caísa, comigo, dentro de casa. Me desculpa. Principalmente com a Regina, né? Você vê que a Regina trata você daquele jeito é por culpa sua. Eu sei, amor, mas é porque, olha, tá vendo? Falando nisso, ela tá em casa? Chegou a família, mais coisas pra mim olhar. Pra mim é muito puxado, eu tenho que trabalhar bastante. Você sabe que a empresa demanda praticamente todo o meu tempo, mas é pro nosso bem, né? É pra que todo mundo tenha uma vida melhor. Não, eu queria até falar com você sobre, falando em vida melhor, aquele dia que você me deu, eu comprei o tênis. E aí eu precisava demais pra ter uma reserva, você ser o carro, sair, não choca. Nossa, mas é, um valor foi muito difícil. Mas, enfim, se você é um bom marido, pode deixar. Eu vou fazer isso, tá bom, amor? É maravilhosa. Só porque você merece o melhor dessa vida e eu trabalho pra isso. Ah, é isso aí. Porque eu mereço o melhor é verdade. Ai, vida. Vamos lá, então? Ai, essa Regina. Nossa, eu conheço ela. Eu sei que ela tá aprontando alguma coisa. Se tiver nesse quarto, vai ter alguma pista? Eu preciso descobrir alguma coisa. Eu vou descobrir. Ah, mas ela me paga. Eu tenho que achar alguma... Ah, um caderno. Vamos ver o que tem aqui. Ai, essa... Ai, ai, ai... Regina... Vitória! Quanto depósito essa menina fez pra essa Vitória? Quem é essa Vitória, meu Deus? Quem é? Ô, Elza. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein. Você perdeu uma oportunidade. Devia ter contado tudo pra Tamara aquela hora que eu tava lá limpando o chão. Você foi boba. A coitadinha, a chifruda, passada pra trás por aquele sem vergonha do marido dela. Aquela cobra da irmã e você não faz nada, você tem que falar. Você perdeu a oportunidade, Elza. Lidiane, você precisa me entender. É a minha família, Lidiane. Então, é a sua família. Você tem de novo essa história que eu preciso entender. Você que precisa entender, Elza. Até quando você vai deixar a sua filha ficar sofrendo? Você já ouviu falar que tudo tem um momento certo? Então, tenha calma. Vai ter um momento certo de eu contar isso pra ela. Sabe qual é o momento? A hora que a Tamara vê com os próprios olhos o que tá acontecendo debaixo do nariz dela nessa casa. Sabe por quê? Porque mentira tem perna curta. Mas você tem noção? A hora que eu contar essas coisas pra Tamara, o que vai acontecer dentro da minha casa? É melhor saber por você do que descobrir sozinha. Mas vai ficar sabendo da minha boca. Imagina só. Agora imagina quando ela descobrir e saber que a mãe sabia e não contou nada pra ela. Ah, Elza, eu não quero nem estar aqui. Essa casa vai desabar na sua cabeça. Não quero nem estar aqui. Conta pra ela. É fácil falar, né? É. É fácil falar. Quero ver fazer. Fazer não é fácil. Eu desisto de você. Não, é. Já tem que te convencer. É melhor a gente desistir. Ah, não dá pra conversar com você. Eu tenho pena da Tamara até ter você como mãe. Nossa, maravilha. Vai cuidar do seu serviço. Com a Tamara, eu não vou falar. Mas com a Regina, hoje eu vou descobrir. Ela vai ter que me explicar direitinho o que que é esses depósitos aqui. Isso eu vou fazer hoje, a hora que ela entrar nessa casa. Falta pouco para os meus planos serem comunitados. Regina, me explica o que que é isso que tá nesses cadernos. Quais são esses depósitos pra Vitória? Como assim? Você não tem direito de mexer nas minhas coisas. Eu tenho direito, sim. Eu sou sua mãe. E me fala, quem é a Vitória? Vitória é alguém importante e que você não precisa saber. Na minha vida pessoal, cuido eu. Para de se intrometer. Cuida da sua vida. Me desculpa, filha, por ter mexido nas suas coisas. Eu sei que é uma... Não. Mas acontece que eu sempre fiz o melhor pra você. Você anda muito revoltada, muito brava. E eu não tô conseguindo entender isso. Eu sempre fiz o melhor pra você. O que que tá acontecendo? O que que é esses recibos pra essa Vitória? Você tem certeza que você vai continuar me confrontando? Bom, se você continuar e não fechar essa sua boca, eu vou contar pra todo mundo que você mentiu a vida toda. E que eu e a Tamara somos adotadas. Então, esse é o lugar. Maravilhoso. Você conseguiu me surpreender dessa vez, Vitória. Não, ele é legal. Cada detalhe. Ele é grande, mas... Olha... Eu ainda não sei, Regina. Para. Não comece com o seu pessimismo. Faça o favor. Você, dessa vez, conseguiu realmente me surpreender. É melhor do que eu imaginava. Regina, você tem noção de pegar a gente aqui, com uma criança nesse lugar? Para, Vitória. Para. Você faz o que eu mando apenas. Aqui é o lugar ideal. Afastado de tudo, vai ser perfeito. Bom, já que o local já está decidido, eu vou te mandar uma lista de tudo que você vai precisar comprar, tá? Para que nada saia. Eu não precisa comprar? É lógico. Você vai me fazer o que? Você está achando que eu vou ir comprar? Vitória, se coloca no seu lugar. Eu prefiro nem entrar nesse assunto. Eu acho que você ainda não entendeu o seu lugar e o meu, tá? Então, faça o favor. Eu vou te mandar a lista de tudo que eu quero que você compre. E olha, já até imagino, você pode colocar ela bem aqui. Porque aqui vai ficar bem escondido. É um local ideal. Vou te mandar já a listagem, porque hoje eu já passei a tarde fazendo isso. Ai, aquela pirralha. Dá o plano perfeito. Você vai pegar ela. Você está me ouvindo, né? E você não erre. Cuidado em cada passo seu. Regina, você não está confiando muito nele. Se me pegarem, você tem noção que vai ser só eu e aquela menina? Eu não estou confiando. Eu estou entregando tudo na sua mão. E ai de você se você errar. Você sabe do que eu sou capaz. Eu não preciso ficar aqui te falando. Ai, vai ser incrível. Já consigo até ver a minha conta bancária. E a cara daquela minha irmãzinha desesperada. Caramba, a Regina não me atende. A gente tinha marcado de sair hoje. Amor, com quem você está falando? Com ninguém, meu. O que foi? Viu? Nada. Eu só queria saber. Com quem você está falando, amor? Não estou falando com ninguém. Você não vai trabalhar hoje? Eu vou, amor. Mas eu quero ir um pouquinho mais tarde. Queria poder tomar um café juntos. Ah, tá. Para arrumar a Isa, para ir para a escola. Vamos lá. Aqui é arrumar o quê, Tamara? O que você quer? Eu não estou entendendo. O que você quer? Paulo, por que você está grosseira assim comigo? Eu que não estou entendendo. Eu estou entendendo. Eu estou aqui. Eu vou jogar a real para você. Eu vou jogar bem a real para você. É o quê, amor? Aqui não é a sua empresa. Aqui tem aquele bando de puxar saco. O seu não, cara. Eu não sou obrigado a ficar puxando o seu saco, não. O que eu fiz, Di? O que você fez? Está aqui invadindo a minha privacidade. Eu estou aqui resolvendo meus assuntos. Olha, eu não peguei o seu celular, amor. Não, mas está perguntando, questionando. Que saco. Eu só perguntei. Eu só perguntei. Tá bom. Tá bom. Tá bom o quê? Para de ser grosseira assim comigo. Não tem necessidade. Cadê o dinheiro que eu pedi para você? Eu vi que naquele dia no parquinho você ficou relutante. Cadê o dinheiro que eu pedi para você? Eu ia te fazer mais tarde. Eu só queria poder agora tomar um café com você, ir lá arrumar a nossa filha e sentar na mesa, mas tudo bem. A sua mãe já está arrumando lá, meu. Eu chego lá perto e sua mãe já traca um monte de pedrada em mim. Que saco. Desculpa, tá? Me desculpa. Você deve estar irritado com outras coisas. Não estou. Não estou irritado com nada. Eu estou de boa. Você que não fez o dinheiro que foi o que você prometeu para mim. Eu já faço. Não precisa estar grosso assim comigo. Eu só tinha perguntado com quem você estava falando. Só isso. Você sabe da sua irmã? Não. Não sei. Por quê? Por nada. Eu não vi ela hoje e só fiquei curioso. Que saco. Não pode perguntar mais nisso. Eu não posso perguntar mais para você. Te incomoda? Vó. Oi. Você me acha bonita? Você é linda, filha. Você é linda igual a mamãe sua. Ai, obrigada, vó. Mas se eu sou bonita que nem minha mãe, eu sou bonita que nem você. Porque você é a mãe da minha mãe, né? É. Isso mesmo. Isso mesmo. Bonita igual eu. Agora você já está linda e está prontinha, tá? Tá bom. Agora vamos pegar a sua mochila e pôr nas suas costinhas para você ir para a escola. Tá bom. Beijo. Beijo. Vai com Deus, tá? Tchau. Até daqui a pouco. Você é a melhor vó do mundo. Obrigada, filha. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Até quando eu vou ficar me martirizando desse jeito, sofrendo? E não conta essa verdade. Tá muito difícil. Me dói por dentro toda vez que sai esse assunto. Preciso resolver isso, meu Deus. Não, tá tudo certo, sim. Ô, mãe. Eu já tô pronta. Você que vai me levar pra escola hoje? Só um minutinho só. Filha, mamãe tá numa reunião. Pede pro seu pai que ele te leva, tá bom? Ô, pai. Pai. Oi. Minha mãe mandou você me levar pra escola hoje. Ah, não. Porque ela tá no parirão. Fala pra ela te levar. Pai, mas ela tá ocupada. Ela tá na reunião. Ai, que saco, Isa. Vai a pé. Eu não. Me leva, pai. Por favor. Não, não. Mas nem pensar, Isa. Vai a pé. Vai a pé. Ah, pai. Não, vai, vai, vai. Vai a pé. É bom. Anda. Eu quando ia pra escola, eu ia assim pra pé. Vai a pé. Não tem problema. A escola aqui do lado. Vai a pé. Vai, vai, vai. Só um daqui. Caramba, meu pai é folgado, né? Ai, mas tá bom. Pirralha, tá indo pra escola? Tô, hoje eu vou a pé, meu pai pediu pra eu ir a pé. Ah, tá bom, então. Tchau, tia. Tchau. Vitória, é hora da gente colocar o nosso plano em ação. Isso, ela tá indo pra escola sozinha. Oi, menininha. Tudo bem? Oi, tudo bem? Isso vai dar merda pra mim. Meu Deus, vem aqui. A escola ligando? Alô? Sim, é a mãe da Isa. Como assim ela não foi pra escola? Não, ela foi pra escola sim. É claro, meu marido levou ela. Não. Não. Por favor, me fala. Não, eu tenho certeza. Eu vou falar com ele. Paulo. Paulo, você levou a Isa pra escola, não levou? Não, ela foi a pé. Eu falei pra ela ir a pé. Paulo, só um minuto. A escola tá ligando. Que a Isa não chegou na escola. Pelo amor de Deus. Chegou? Moça. Tá bom, então. Obrigada. Paulo. É a escola, Paulo. A Isa não foi pra escola. Eu tava numa reunião. Eu falei que era pra você levar. Mas eu tava cansado. Aí ela falou que ela conseguia ir a pé. Ela pediu pra mim pra ir a pé. Não, calma. Você acalma. A gente vai encontrar ela. Calma. A Isa sumiu. Calma. A gente vai encontrar ela. Calma. Você tinha que ter levado ela. Que escândalo é esse daqui, Tamara? Regina. A Isa sumiu. A escola acabou de me ligar que ela não foi pra escola hoje. Eu pedi pro Paulo levar. O que eu vou fazer? Me ajuda a procurar ela. Ela deve estar com algum namoradinho por aí. Para de ser louca. Pelo amor de Deus. Você não tá entendendo a gravidade. A Isa não é assim. Sendo sua filha? É lógico que é. Regina. Isso não é hora de você ficar com esses ataques. Calma, calma. Para, Regina. Chegou uma mensagem número... O que é isso? É a Isa, Paulo. Meu Deus. É a nossa filha. Meu Deus. Meu Deus. Só por enquanto, tá bom? Então é melhor você fazer tudo o que eu te peço, tá bom? Que eu te peço, não. Que eu te mando. Porque eu tô aqui com ela, então é melhor você se comportar. Meu Deus. De um jeito. Calma, calma. Meu Deus do céu. Minha filha, o que foi? O que aconteceu? O que é isso? O que aconteceu, Tamara? Ai, mãe. Mãe, pegaram a Isa, mãe. Pegaram a Isa, amor. Pegaram a Isa. Calma, calma. Vai dar tudo certo. Calma, calma. Eu não consigo. Eu não consigo. O que é isso? O que aconteceu, Paísa? A Isa pegaram ela, mãe. Eu não consigo. Eu quero ser minha filha. Minha filha, pelo amor de Deus. Calma, a Mari vai resolver. Eu deixei vida minha filha. Calma, calma. Se acalma. Mas a gente tem que ir atrás. Calma, a gente vai chamar a polícia. A gente vai chamar a polícia. Calma. Meu Deus, mas que escândalo. Deve ser só alguma brincadeira. Bom, eu vou ir pro meu quarto. Calma, calma. Eu vou pegar um copo de água pra vocês. Calma. Vitória. Oi, Regina. Como que está essa pirralha? Ela tá bem assim. Bem assim. Ela tá acordada. Mas com sede. Não tô com medo. Eu acho melhor a gente parar com tudo. Vamos parar com tudo, por favor. Ai, Vitória. Agora é tarde. Se você desistir agora, você sabe, né? Você vai ser presa. Eu vou presa? É, eu não, né? Nós duas vamos presas. Porque eu não vou pra aquele lugar lá sozinha, não. Isso, você. Você alugou o espaço. Você pegou a menina. Você que tá aí com ela agora, não é? Eu? Eu não fiz nada. Eu estou dentro da minha casa. Segue o plano, Vitória. Ai, saco. Regina? Regina? Meu Deus, ela desligou na minha cara. Ai, que eu fiz? Meu Deus do céu. O que eu fiz? Deve ser ele. Deve ser ele. Calma. Ai, graças a Deus que você chegou. Se acalma, se acalma, dona. Olha, primeiramente, eu preciso que você se acalme que eu vou te ajudar. Calma, amor, calma. Mas eu preciso que você se acalme pra você passar todas as informações que eu preciso saber. Pelo amor de Deus, me mandaram um vídeo. Pegaram a minha filha. Pegaram a nossa filha. Ela tá vindo pra escola. Eu não sei. Mostra pra ele. Aí pegaram ela. A gente não sabe. Mandaram esse vídeo aqui pra gente. Olha esse vídeo. Ela tá ganhando risco. Eu preciso que vocês me ajudem. Eu não sei o que tá acontecendo. Pelo amor de Deus. Nesse condomínio tem câmeras, mas eles não quiseram me ceder a imagem. Olha, como eu disse pra você, eu preciso que você se acalme. Vamos entrar que eu preciso conversar com vocês. Eu preciso saber todas as informações de como tudo ocorreu. Qual foi os passos da Isa nesta manhã antes dela desaparecer. Ela saiu pra ir pra escola. Ela tá indo pra escola. Ela foi sozinha. Ela foi sozinha. E aí a gente recebeu uma ligação da escola. A escola ligou falando que ela não tinha ido. E poucos minutos depois, alguém viu esse vídeo aqui. A gente não sabe. Eu entendi. Então eu preciso saber quem são as pessoas que moram dentro dessa casa. Quem frequentou essa casa, mesmo não morando aqui nesta manhã. Eu preciso saber quem pisou aqui. Só tá eu, meu marido, minha mãe, a minha irmã aqui. E ela só mora a gente aqui. Tá, a Lidiane também. É a nossa empregada. Então vocês conseguem chamar todo mundo. Eu preciso fazer uma reunião. Eu vou conversar com cada um separadamente pra coletar todas as informações. Mas isso vai ajudar em quê? Isso vai ajudar porque eu preciso saber qual foi o passo de cada um que pode ter algum envolvimento, alguma coisa. Por favor, então, entra a minha mãe. E a Lidiane tá aqui. Eu preciso que você resolva pra mim logo. Então a senhora é vó da Isa, certo? Sim, sim. Eu sou a vó dela. Olha, eu vou fazer umas perguntas simples pra senhora, tá? Pra conseguir o máximo de informações possível para ajudar na investigação do caso da Isa. Tá? Preciso que a senhora me conte qual a rotina, o cotidiano de cada um que mora dentro dessa casa. Sim, sim, claro. Pra encontrar a Isa, eu faço qualquer coisa que o senhor pedir. Pode perguntar o que o senhor quiser. Pelo que eu entendi, a Tamara é dona de uma grande empresa, correto? Então quem pegou a Isa tá querendo de alguma forma atingir a Tamara. A Tamara tem algum desafeto com alguém da família? Alguém que mora dentro dessa casa? Seu policial, eu não tô entendendo. Em vez do senhor investigar lá fora, o senhor tá desconfiando de alguém da família? Aqui só mora nós, só a família. É alguém lá de fora. Olha, Nels, eu preciso que a senhora se acalme. Eu entendo a sua angústia, porém, pela minha experiência, 90% dos casos pode ser alguém próximo da família, sim. Olha, seu policial, eu acho muito difícil ser alguém da família. Porque aqui não existe desafeto aqui. As únicas pessoas que de vez em quando tem intriga é entre a Tamara e a Regina. Mas é coisa de irmã. Não tem nada a ver, jamais alguém ia fazer isso aqui de casa. Ah, entendi. Então as duas têm problemas familiares. Mas deixa eu perguntar pra você. E o pai da Isa? Paulo, né? O nome dele? Como que ele é? Ah, esse daí é um safado sem vergonha, vagabundo. Mas pra ser sincera com o senhor, viu, policial? Do jeito que ele é burro, ele não dá conta nem de fazer um negócio desse. Ah, entendi. Acho que por enquanto com a senhora está bom. Já consegui o máximo de informações que eu precisava. A senhora pode chamar a empregada da casa, por favor? Tá, tudo bem. Eu chamo ele. Lidiane! Eu chamo o policial, mas pelo amor de Deus, vai pra rua procurar minha neta. O senhor tá perdendo tempo ficando aqui dentro de casa falando com família? Nossa, eu não aguento isso, não. Então você é a Lidiane, certo? Você trabalha há muito tempo aqui nessa casa, né? Você tem observado alguma coisa de diferente nesses últimos dias? Olha, seu policial, vou te falar uma verdade. A única pessoa que não presta nessa família é a Regina. Vitória, manda mensagem pra ela agora. Ah, a Regina, irmã dela? Então ela tem um conflito? Olha isso daqui. Olha o que ela mandou. Já calma, coloca pra mim o Vinho. Pelo amor de Deus. Olha, eu quero que você preste atenção. Eu quero um milhão pela sua filha, ou você nunca mais vai ver ela. Olha isso. O que eu vou fazer? Olha, calma. Pelo amor de Deus. Primeiro a gente vai ver quais vão ser os próximos passos, as exigências que ela tá... Um milhão. Calma. Como assim? Você não ama a sua filha? Paga logo eles. Regina, mas eu não tenho esse dinheiro. Onde que eu vou arrumar isso? Mas não tinha um comprador que tava querendo comprar a empresa? Ele tinha ofrecido um valor até mais alto do que esse, não é verdade? Ai, é verdade. Como é? Como é que você sabe dessa informação? Ué, sei lá como que eu sei disso. Eu acho que foi aquele dia que eu fui trabalhar com você. Eu fiz só uma vez, eu vi uns papéis. Aí eu acho que eu vi uma proposta de venda da empresa. Eu não lembro direito. E do que que importa? De onde ele tem essa informação? Vende logo essa empresa e salva a sua filha! Essa informação que o Paulo tem é muito importante. Porque quem pegou a Isa, com certeza sabe dessa informação também. E outra, a gente precisa saber se eles estão falando realmente a verdade. E olha, você não tem que fazer nada até a gente saber mais informações e quais as exigências que eles querem. Ai, meu Deus do céu. O que que eu vou fazer? Eu preciso da minha filha. Calma, minha filha. Eu quero da minha filha. Eu não aguento mais ficar sem a minha filha. Calma, vamos ficar calmo. Vai dar tudo certo. Você vai ver. Eu já decidi tudo, eu decidi. Eu vou vender a empresa. É a melhor coisa a fazer. Eu quero a minha filha. Eu concordo plenamente, amor. É a melhor coisa. É a melhor coisa pra salvar a nossa filha. Eu concordo com ele. Imagina. Eu já fico até imaginando as coisas horríveis que a minha sobrinha tão querida deve estar passando na mão dessas pessoas. Vocês não imaginam do que eles são capazes. Cala a boca, Regina. Você não tá vendo que você tá só atrapalhando? Você não tá ajudando em nada. Fica quieta. Não, mãe. Ela tá certa. Ela tá certa. A melhor coisa é... Eu vou vender a empresa porque aí, assim, eu... Dinheiro nenhum é mais importante do que a vida da minha filha. Eu só quero a minha filha de novo. O policial me dá o celular. Eu vou já... Eu vou transferir esse dinheiro. Eu vou aceitar a venda. Olha, eu vou te entregar o celular porque eu não posso te proibir. Mas eu não aconselharia você conversar agora com eles. Não fazer nada. Não me entregar nenhum dinheiro até a gente terminar a investigação. Deixa eu terminar a investigação que vai dar tudo certo. Confia em mim. Deixa eu fazer o meu trabalho. Eu só vou conversando que eu quero ir resolvendo o mais rápido possível. Olha, Ligiane. Pode se levantar e se retirar, pois a investigação agora mudou um pouco o rumo, tá? E, Paula, eu preciso conversar sós com você. Então, Paula, eu gostaria de fazer algumas perguntas pra você. Claro, claro. Pode falar. O que você precisa saber? Deixa eu perguntar. Mais alguém sabe da rotina, do dia a dia da Isa? Não. Não que eu saiba, não. Ninguém sabe. Ninguém sabe quase nada da nossa vida. Eu tô percebendo que você tá um pouco nervoso, né? Mas deixa eu fazer outra pergunta. Como é que tá o casamento com a Tamara? Oxe, você tá muito louco? O que o meu casamento tem a ver com o sumiço da Isa? Tem tudo a ver. Eu percebi um olhar diferente seu pra irmã dela, a Regina, né? Ó, olha aqui. Você tá aqui é pra achar a minha filha. E não pra fazer terapia de casal dentro da minha casa. Você tá entendendo? Faz o seguinte. Vai procurar minha filha na rua e faça o seu trabalho. Essa postura me diz muitas coisas. Vitória, eu preciso que você faça um vídeo. Acorde essa menina e se for preciso, machuque ela. Mas, Regina, eu não posso fazer isso com ela. Vitória, cala essa sua boca e faça o que eu mando. Tá bom, Regina, tá bom. Tchau. Olha aqui. Menina. Menina, acorda, menina. Quem é você? Olha aqui. O que você tá fazendo comigo? Me ouve, me ouve. Calma, calma. Não faz nada comigo, por favor. Eu não vou te machucar, calma. Me ouve. Eu preciso que você grave um vídeo pra sua mãe. Você tá me ouvindo? Mas por quê? Você não quer ver a sua mãe de novo? Então grava esse vídeo. Mas por que eu tenho que ver esse vídeo? Só grava esse vídeo. Senão eu vou ter que te machucar. Não faz eu fazer isso. Me leva pra minha mãe, por favor. Grava o vídeo. Tá bom. Olha, eu preciso que você fique desesperada. Fala. Mãe, me ajuda, por favor, mãe. Mãe, por favor, me tira daqui, mãe. Eu tô com medo. Mãe, por favor, mãe. Pô, tu não faz nada comigo, por favor. Meu Deus do céu. Eles mandaram mais um vídeo a Isa. Ai, meu Deus, tadinha. Ai, meu Deus do céu. Me tira daqui. O céu do céu. Eu preciso que você me envie esse vídeo pra eu enviar pra mim aqui. E pelas vezes eu desreconheço o local onde a Isa está. Pelo amor de Deus, pega esse vídeo. A minha filha. A minha filha tem uma mulher dentro do cerco. Vai dentro do cerco. Para de ficar deixando a minha sobrinha na mão dessas pessoas. Pelo amor de Deus, quanto vale a vida dela. Vendi logo essa empresa. A Regina tá certa, Tamara. A Regina tá certa. Quanto que vale a nossa filha? Você precisa desfazer logo dessa empresa. Pelo amor de Deus. Você fala tanto que ama a gente. A nossa filha é nessa situação e você vai sentar... Não vai fazer nada. Calma, minha filha. Por favor, mantenha a calma. E vocês, gente, tem que manter a calma pra acalmar, Tamara. E a gente tem que seguir o que o investigador tá falando. Ele sabe mais do que a gente. Ele sabe o que deve ser feito. E tem mais. O culpado disso é você. Seu idiota. Você que não levou na escola. A culpa é sua, seu banana. Ah, agora a culpa é minha. Tudo é culpa minha nessa casa aqui. Agora você vem colocar a culpa disso em mim. Você acha que eu queria que isso acontecesse na minha filha, sua véia doida? Para! Para com isso. Para. Vocês só estão brigando. Isso não vai trazer a minha filha de volta. Eu não tô aguentando mais essa pressão. Eu não aguento. E vocês ainda ficam desse jeito. Não, não. Eles mandaram mais um vídeo. Você viu que ela tá bem, né? Mas é só por enquanto. Eu vou te dar 24 horas pra você me pagar. Se não, nada feito. Você nunca mais vai ver ela. Eu já decidi. Eu vou vender a empresa. Eu concordo. Eu concordo, amor. Essa é a melhor coisa a se fazer. A gente precisa resolver essa situação. Tava mais do que na hora de ser mãe. É isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou vender essa empresa. Eu ainda não consegui entender onde é que esse Paulo e essa Regina se encaixam nessa família. Ah, mas eles se encaixam bem demais. Nem te conto. Como assim? Eu não tô entendendo. O que você tá querendo dizer? Ô, seu policial. Essa Lidiane é a empregada da casa. Mas o serviço dela, que é bom, ela não faz nada, né, Lidiane? Faz favor. Vai cuidar da sua vida. E fica se metendo na conversa da família que ela pega tudo pelas metades. Aí ela não sabe falar nada direito. Vai cuidar do serviço. Faz favor. Ah, é. Tá. A Lidiane não faz nada. Tá. Não tá mais aqui quem falou. Ô, dona Elza. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma sensação de que a senhora está escondendo algo sobre a sua família. Olha aqui, seu policial. A sua função aqui é ir pra rua investigar quem que levou minha neta. E não saber da família quem se dá bem e quem não se dá. Faz favor. Vai cuidar do desaparecimento da minha neta. Dona Elza se alterando. O Paulo também. Ficando nervosinho. Eu acho que agora eu sei. As peças estão começando a se encaixar. Moça, eu tô com sede. Você pode me dar um pouco da sua água? Toma aqui, ó. Pode tomar, tchau. Por que você tá fazendo isso comigo? Eu nem te conheço. O que eu te fiz? Eu sei. Eu sei. Eu não... O problema não é você, na verdade. Mas pode ficar tranquila, tá bom? Eu não vou te machucar. Não é a minha intuição, tá bom? Eu não vou te machucar. Pode ficar em paz. Regina? Alô? Eu sou alesada. Não falo o meu nome perto da menina. Desculpa. Ai, nem pensei nisso. Regina, eu tô arrependida. Não dá pra mim. Eu vou devolver essa menina. Não pode desistir agora. A Tamara já deu a ordem pras pessoas da empresa venderem. Você não tá entendendo? Se você desistir agora, você também vai presa. Não vai mudar nada. E tem outra. Você não quer o dinheiro na sua conta? Eu sei. Não sei. Ai, meu Deus. O que foi que eu fiz? Eu não quero esperar mais. Eu mesma vou ir até aí pra falar com o comprador. O que foi, amor? O que tá acontecendo? Eles estão falando que a empresa vale mais de dois milhões e que eu não devo vender. Mas eu quero vender a empresa logo. Ah, mas amor, se eles estão falando que a empresa vale dois milhões, vamos tentar negociar, ver com ele. E a nossa filha? Eu sei, mas a gente tem 24 horas. Você é um monstro mesmo, né, Paulo? Como pode, nem com a vida da sua filha em jogo, você desapega do dinheiro? Irmã, você tá certa. E eu te apoio. O que você tá fazendo é o papel de uma boa mãe. Obrigada, irmã. Eu não esperava que nesse momento você me apoiar tanto assim. Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer a reunião agora. E eu vou vender por um milhão mesmo. Isso. Vai lá. Eu vou acabar com tudo que você ama. Vendi a empresa. Eu vendi por um milhão. E eu expliquei toda a situação pra ele. Ele vai me dar tudo em dinheiro. Dona Tamara, você não deveria ter feito isso. Ainda temos tempo. Estamos avançando com a investigação. Você acha que eu não deveria ter feito isso? Mas se fosse a sua filha, você teria feito o mesmo. Pela minha filha, eu faço qualquer coisa. Eu não aguento mais ficar sem ela. Eu entendo, dona Tamara. Eu sei que não é fácil. Mas você precisa confiar em mim e no meu trabalho. Olha, eu preciso que daqui em diante você não tome nenhuma decisão precipitada. Não tome nenhuma decisão sem me comunicar antes. Filha, o que você tava falando aqui? Eu escutei vocês conversando alto. Mãe, eu consegui vender a empresa, graças a Deus. Logo, logo eu vou estar com o dinheiro em mãos. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Ai, eu não acredito. Nossa, eu tô morta. Tendo saudade dela. Eu não aguento mais de voltar de ver ela. Agora é só esperar agora eles entrarem em contato e logo, logo a gente vai conseguir ela de volta. Ah, não. Agora o difícil era o dinheiro. Já tem o dinheiro, agora resolve. Né? Vitória, ela já está com o dinheiro. Manda a mensagem pra ela agora do jeito que eu te falei. Tá bom, Regina. Tá bom. Tchau. Vamos. Isa, fica calma, tá? Que a sua mãe já tá com o dinheiro. Isso tudo vai acabar. Tá bom? Vai dar tudo certo. Olha aqui. Tamara, eu entendo que você tá muito preocupada com a sua filha. Eu sei que não é fácil. Mas você não pode ficar se precipitando desse jeito. Chegou mais um áudio. é que eu sei que você tá com o dinheiro e eu vou te dar uma hora pra você me pegar ele com o endereço que eu vou te mandar. E outra coisa, eu sei que você tá envolvendo a polícia. Então, se continuar com essa palhaçada de policial, você nunca mais vai ver sua filha, entendeu? Ai, meu Deus, e agora? Eu preciso levar. Não, você não pode. Eu preciso esperar mandar o endereço. Você vai estar colocando a sua vida em perigo. Eu concordo com o que o investigador disse. É muito arriscado você ir. Eles querem você, irmã. Você não percebe? E é por isso que eu vou ir no seu lugar. Muito menos você. As coisas aqui não estão se encaixando. Como é que eles sabem que o pessoal aqui está com o dinheiro? E outra, pelo que eu percebi, você tá brigada com a sua irmã. É verdade, detetive. Fez bem observar que não nos damos bem. Pelo menos isso você fez. Afinal, o que era pra fazer, ainda não fez nada, né? Agora, Tamara, eu concordo com ele. Já vem um tempo que nós não nos damos bem. Mas eu quero aproveitar deste momento, dessa sua fragilidade e querer me dispor. E eu quero fazer isso por você. Você confia em mim? Claro, claro. Eu confio em você. Eu... Pra mim vai ser muito bom. Eu vou até avisar o comprador que você mesma vai passar lá. Eu... Eu te passo todo o endereço porque eu... Eu nem sei como que eu vou resolver tudo isso. Muito obrigada por estar me dando esse suporte nesse momento que tá sendo tão difícil pra mim. Você vai me ajudar muito. Eu vou já... Eu vou mandar uma mensagem pra ele e vou avisar que você que vai lá pegar o dinheiro, tá bom? Obrigada, irmã, por confiar em mim. Eu não vou te decepcionar. Eu tô indo lá agora resolver isso. Meu Deus do céu. Já fazem três horas e nada. A Regina não me atende. O celular, cadê a minha filha? Camara, olha, se acalma. Eu vou enviar as viaturas e a gente já esperou demais pra ir até o local e tentar encontrar a Regina. Ai, pelo amor de Deus. Amor, fica calma. Eu tenho certeza que a Regina vai conseguir resolver tudo. A Regina é muito esperta. Eu confio 100% nela. acalmar, minha filha. Pelo amor de Deus. Tá difícil, eu sei, mas a gente tem que se acalmar. E a Regina vai resolver. Você vai ver só, a Regina é muito esperta. Ela consegue desenvolver, desenrolar isso facinho. Eu confio nela, amor. Você confia na Regina, né? Eu confio em Deus. Deus vai ajudar a gente. Vai dar tudo certo. É. Fica em paz. Tenta acalmar. Entrega na mão da Regina, amor. Entrega nas mãos de Deus, Tamara. Ai, essa Regina não me atende. Ai, eu tenho certeza que ela me deixou aqui com essa menina. Ai, como que eu fui acreditar nisso? Que... Ai, que saco. Ela não vai me atender. Vitória, você me prometeu que você ia me levar pra minha mãe. Eu quero ir embora. Eu quero minha mãe. Eu tô com fome. Eu tô com medo. Me tira daqui, por favor. Eu quero minha mãe. Por favor. Eu te imploro, Vitória. Por favor. Ai, meu amor. Me desculpa. Olha aqui. Para. Não chora. Não chora. Para. Eu não sou malvada assim. Eu juro que eu vou te devolver pra sua mãe. Eu juro que eu vou te devolver pra sua mãe. Olha aqui pra mim. Tá tudo bem. Eu vou te devolver, tá bom? Eu não sou má. Só pedir naquela... Ai. Eu vou ligar pra ela, tá bom? É rapidinho. Alô? Alô? Tamara? Sou eu. Eu tô aqui com a sua filha. Eu vou te encontrar ali no centro esportivo, tá bom? Eu vou te devolver ela, que eu não aguento mais. Tá bom? Eu te espero lá no centro esportivo. Tá bom? Meu Deus. Tá bom, eu já tô indo. Calma, Isa. Calma. Vem, eu juro. Tá bom? Não se promete. Isso tá acabando, isso tá acabando. O que que aconteceu? Uma moça me ligou e falou que tá com a Isa, que é pra me encontrar com ela. Como assim tá com a Isa? E a Regina? Nenhum se viu dela. Eu não sei. Ela não falou nada, mas eu vou ir lá agora. Eu preciso buscar a minha filha. Vamos lá. Eu vou também, amor. Eu também vou. Filha. Você tá presa. Eu vou ficar com a mamãe, por favor. Você tá bem, você tá bem, filha. Eu ainda não acredito que você tá bem, filha. Que saudade. Fica quieta. Me solta. Fica quieta. E aí, você tá me prendendo. Você sabe muito bem por que eu tô te prendendo. Eu não sei o porquê que você tá me prendendo. Aonde tá o dinheiro? O dinheiro? Você sabe muito bem. Você sequestrou a menina. Aonde tá o dinheiro? Não, fui eu que sequestrei essa menina. Foi a Regina. A Regina? Ela me deixou lá sozinha todo esse tempo com a menina. Como assim? Agora ela tá lá, nem sei mais onde ela tá. Calma que eu não tô entendendo nada. Me explica melhor de... Olha, como assim a Regina? Ela é tia da menina? Como ela sequestrou a menina? Ai, a Regina é tão boazinha só porque ela é tia. Vítima sou eu, vítima essa menina aí. A Regina é a mandante de tudo. Ela me fez de idiota. Fez todo mundo de idiota ali. Tava do lado de vocês e você, por ser um policial, eu esperaria bem mais de você na verdade. Como assim? A Regina é a mandante? Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Ela que planejou tudo isso com a minha filha. Mas por que a Regina fez isso? Você sabe? O que ela fez? Ela pegou ela e entregou pra você? Por que ela entregou pra você? A gente precisa entender isso. A gente precisa saber primeiro se é verdade dessa menina. Vai, fala toda a verdade. O que ela fez? O que ela fez? Que ela deixou todo mundo aqui na mão. Me deixou na mão. Você achou que ela fosse sua irmãzinha? Eu achei que ela fosse minha amiga também. E fez todo esse escarcel pra sobrar tudo nas minhas costas. Agora eu tô sendo presa e eu sou uma das vítimas. Você tá sendo presa porque você sabe o que você fez. Fica na conta. Não te perguntei nada. Fui errado. Não adianta jogar toda a culpa na Regina. Não te perguntei nada. Eu não acredito que a minha irmã foi capaz de fazer tudo isso. Não é possível. Como que ela foi capaz de fazer isso, amor? Na hora que você foi ajudar ela, você foi boa. Agora pra abrir a boca e contar onde ela tá, onde tá o dinheiro, aí você não pode, né? Eu não confio nessa mulher, não. Eu não confio nessa mulher. Eu não confio em nenhuma das duas. Agora o que importa é que a minha filha está bem. Tudo sem vergonha. Você vai tirar tudo dessa menina. Você vai falar tudo. Aonde a minha irmã tá, como foi que ela planejou tudo isso. A minha irmã não pode sair sem... Ela não pode. Ela não... Você precisa encontrar ela agora. E você vai abrir essa sua boca e você vai falar tudo. E se você não abrir a boca, você vai presa sozinha. Vai mofar na cadeia. Você escolhe. Pode deixar que a sua irmã não vai sair impune dessa. E você vai falar tudo, viu? Pode ter certeza que o que depender de mim, a Regina tá ferrada. Eu falo tudo, até posso inventar. Vamos embora. Pra ela ser presa. Ai, cuidado comigo. Eu não acredito nisso. Meu amor, como que você tá? Você tem algum machucado? Você comeu? Eu tô bem, mãe. Eu tô bem. O que aconteceu com você? Onde você tava, filho? Eu fiquei tão preocupada. Calma, mãe. Calma, eu tô bem. O que elas fizeram com você? Nada. É verdade da sua tia? Não é possível. Eu acho que não é, né? É verdade. Eu ouvi tudo, mãe. Ela ligava toda hora pra essa mulher aí, pra tia ver. E eu tenho certeza que foi a minha tia. Eu não acredito. A sua tia ligava. Você viu a sua tia indo lá? Não. Eu não via ela indo. Mas eu ouvia tudo que ela falava pelo telefone. Eu não acredito como ela foi capaz de fazer isso. Mas pode ser qualquer Regina. Ela não viu. Não deve ser a Regina. Calma a boca, Paulo. Fica quieto. Se for pra defender, fecha a boca. Olha, eu acho que é melhor a gente ir embora. Por favor, vamos. Vamos lá. Vamos dar alguma coisa pra você comer e tomar um banho. Ai, meu amor. Como que você tá, filha? Você tá bem? Eu tô bem. Eu só tô preocupada com a tia Vi, porque ela não fez nada comigo. Filha, não é bem assim. Ela fez sim. Foi ela que te pegou, não foi? Você me contou. Ela não podia ter feito isso. Mas ela foi vítima, mamãe. Ela não foi vítima. Sabe quem foi vítima? Você. A nossa família foi. O que ela fez foi errado. E ela vai pagar pelo que ela fez. Filha, eu pensei que nunca mais ia te ver. Você tem noção? Foram as piores horas da minha vida. Eu não vou deixar isso ficar barato. E a sua tia, a gente vai ter que encontrar ela. De algum jeito, ela vai pagar pelo que ela fez. Eu não consigo acreditar como ela foi capaz de fazer isso com você, meu amor. Fica tranquila, mãe. Agora eu tô junto aqui com você. Ó, agora você pode dormir um pouquinho, descansar, já tá com a barrinha cheia. Tá bom? Tá bom. E pode deixar que agora você está segura, tá bom? Você nunca mais vai sair nem na porta sozinha. Tá bom. Pelo amor de Deus. Te amo, tá? Também. Amém com Deus, descansa. Depois a mamãe vai fazer uma jantinha pra você, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. E aí, como que ela tá? Ela tá um pouco assustada, tá muito cansada, mas o que importa é que agora ela tá bem aqui. Nossa, uma coisa que eu não consigo entender. Como que a Regina foi capaz de fazer isso? Olha, amor, eu não quis... Eu esperava tudo, mas... Eu não quis falar nada, não. Mas eu vou ser sincero com você. Aquela menina tá mentindo. Que menina? Aquela menina. A Vitória, aquela menina que tava com a Isa. Ela tava mentindo. A Regina não teria capacidade de fazer isso. Eu não entendo. A Regina é maravilhosa. Você acha que ela fez isso? Eu acho que a Regina deve estar correndo risco. A gente deveria procurar a Regina agora. Eu não entendo. Você ainda tá defendendo a Regina? Depois de tudo que ela fez com a nossa filha? Isso não... Eu não consigo entender, Paulo. Você não entende? Não é? Eu não tô defendendo a Regina, não. Eu só tô falando que é muito estressada essa história. E aonde que tá ela? A gente precisa procurar a Regina. Aonde que tá ela? Ela tá com o dinheiro. Deve ser isso, né? Não, mas e se pegaram ela? Tamara, a Regina é uma pessoa boa. A Tamara... Meu, você precisa entender, Tamara. A sua irmã... A gente precisa dar um jeito de encontrar ela. Ela nunca gostou de mim. Eu sempre soube disso, mas... Ah, eu não... Eu não pensei que ela seria capaz de fazer isso com a nossa filha. A Regina é uma boa pessoa, amor. Eu tenho uma explicação plausível pra isso. Eu tenho certeza. Eu confio nela. Eu confio. A explicação é que ela é mais ruim do que eu imaginava. É isso. A gente precisa encontrar a Regina. E aí, tem alguma notícia? Tudo bem, dona Tamara? Como é que sua filha está? Ah, ela tá bem. Tá um pouquinho assustada, mas ela tá deitada. Pode entrar, seu policial, pra gente conversar melhor. Eu só passei aqui pra avisar que já iniciamos a busca da Regina aqui na cidade, mas ainda não encontramos ela. Obrigada mesmo. Eu não sei nem como te agradecer. Eu quero que isso acabe logo. Olha, na verdade, eu falo pra você. Eu já tava desconfiado da Regina. Se você tivesse acreditado em mim, isso já estaria resolvido. Eu entendo, mas é que é muito difícil pra mim. Era minha filha e até agora é difícil pra mim acreditar e aceitar que a minha irmã estaria envolvida numa coisa tão grave assim. É, dona Tamara, eu te entendo. Mas tudo isso ainda não acabou, não. Tem algumas peças ainda pra resolver desse quebra-cabeça. Como assim? O Paulo? Você acha que ele... Dona Tamara, eu só preciso que você confie em mim dessa vez. Bom, mas eu vou dar continuidade nas investigações, tá? Tá bom. Eu te acompanho até a parte. Obrigada, viu? Paulo, vem aqui que eu queria conversar com você. O que foi, amor? Alguma notícia da Regina? Não. Não tem nenhuma notícia da Regina. Eu só quero saber. Você não tá me escondendo em nenhuma coisa, não, né? Escondendo o quê? Do que você tá falando? Eu quero saber. Você tá escondendo alguma coisa? Ai, Tamara, pelo amor de Deus, não comece com esse ciúmes seu, não. Sinceramente. Não é ciúmes, eu quero entender. Eu tô aqui todo preocupado com a Regina, querendo saber aonde que ela tá. Mas por que você tá preocupado com a Regina? Cara, ela foi encontrar pessoas perigosas e sumiu. Com o dinheiro. Então! Viu? Aproveita agora a situação e conta logo pra Tamara. O que esse idiota do marido dela faz com ela? Aproveita! Essa é a hora! Vai lá falar! Falar é fácil, Lidiane. Mas você tem que aproveitar. Ela já sabe que a irmã dela é uma cobra que teve coragem de fazer maldade com a própria sobrinha. Mas ela não sabe de que hora não sabe! Então, esse é o momento. Eles já estão brigando, já estão discutindo. Ela já sabe que a irmã é uma cobra sem vergonha. Se a falta ela descobrir a verdade do marido. É agora, aproveita! Você tem noção, Lidiane, de como vai ser a reação da Tamara? Não, já vem você de novo! Ela já tá travada com essa história da Isa ter desaparecido. Por isso mesmo! Agora eu ainda vou despejar isso da cabeça dela, do marido? Por isso mesmo! Porque você tá esperando o quê? Aí ela fica bem, porque aí já encontrou a filha, já tá tudo em paz. Aí vem outra coisa ruim? Aproveita o momento, essa é a hora! É bom que ela vai sofrer de uma vez, né? Exatamente! Vou contar agora! Conta tudo! Até que enfim... Ô, Paulo! Pra mim já deu! Abre o jogo com a Tamara agora! Ou você fala, ou você quer que eu fale! Você tem um minuto pra começar! Mas, Sogra, do que você tá falando? Não, não tô escondendo! Não tem nada pra falar! Vou falar o quê? Não tem nada pra falar! O que a minha mãe tá falando? Me fala logo! Fala a verdade! Não sei! Do que você tá falando? Você não quer falar? Se ele não quer falar, mãe, então me fala! Me fala a verdade logo! O que tá acontecendo? Olha, você além de ser sem vergonha, safado, o que mais me deixa irritado é a sua covardia! É disso que eu tenho raiva! Mas já que você não vai falar pra Tamara, eu vou falar pra ela! Tá? Minha filha, primeiro eu te peço perdão! Perdoa a sua mãe! Porque eu não sabia como te falar isso! E eu não queria que você sofresse! Por isso que eu hesitei e segurei até agora pra te falar isso! Mas esses dois safados, sem vergonha, da Regina e do Paulo, eles estão juntos, Tamara! Eu peguei os dois se atracando lá no quarto da Regina! E depois de muitas vezes, eu já vi os dois juntos de novo! Eles não têm um pingo de vergonha na cara! Nem ela e nem ele! Mas como que eu ia chegar pra você e falar isso? Não, não é possível! Isso é verdade, Paulo? É verdade! É verdade, Tamara! Eu e a Regina, a gente tá junto! A gente tá junto! Mas não é culpa minha! Como assim? Não, não é culpa minha! É culpa sua! É sua! É você! É você que sempre tá! Minha empresa! Minha empresa! Eu tenho reunião! Eu não vou chegar tarde! Você nunca tava aqui pra mim! Você nunca sequer se importou comigo! Só se importava com a sua empresa! Com tudo! E o que que sobrava? Quem ficava pra trás? Eu! Eu! Eu e a Regina! E a Regina me apoiava! Tava do meu lado! Ela viu o homem que eu era! Ela me valorizou! Coisa que você nunca fez! Ela fez coisas comigo que você nunca nem sequer chegou perto em fazer! Na verdade, vocês só tem aparência! Porque a Regina é muito mais mulher que você! Muito mais! E quer saber mais? Eu também tô cansado de você, velha! Tô cansado de você! E cansado de você! E cansado dessa farsa! Olha, a Regina pode ter feito o que fez vocês acharem o que for! Mas eu amo ela! E eu vou atrás dela e vou ficar com ela! E nunca mais quero olhar na sua cara! E muito menos na sua! Eu não acredito nisso! Eu não mereço ouvir tudo isso! Filha! Filha! Se acalma! Não! Se acalma! Você não perdeu nada! Por que que eu tô passando por tudo isso, mãe? Porque esse cara é um vagabundo! Você não merece um homem desse na tua vida! Primeiro, eu perco a minha filha! Agora, eu descubro que era a minha irmã que tava envolvida e que o meu marido tava junto com a minha irmã e a minha mãe sabia de tudo e nunca me falou nada! Você tem que me perdoar! Como que eu ia chegar em você e falar isso? Eu tô passando por isso, Deus! Imagina como que você ia ficar! Eu preferia saber de toda a verdade e talvez isso tudo não teria acontecido! Eu sei, minha filha! Eu perdi a minha empresa! Eu perdi meu marido! Eu perdi a minha irmã e agora nem na minha mãe eu posso confiar mais! Não, a sua irmã, olha, nem sua irmã e nem o Paulo, põe na tua cabeça! Você não perdeu nada! Dois safados, dois sem vergonha! Você é uma pessoa boa! Por que que você sabia de tudo isso e não me fez? Você vai recuperar esse dinheiro da empresa em nome de Jesus, Tamara! É justo! Eu não acredito na empresa! O dinheiro da empresa vai voltar pras suas mãos! E você vai ficar de pé com essa empresa! Não, não, eu perdi tudo, eu não acredito nisso! Você não perdeu nada! Você não perdeu nada! É agora que você vai ser feliz! Sem eles da tua vida! Eu não acredito nisso! Mas foi melhor assim, eu já não aguentava mais essa farsa, essa mentira toda! E eu amo a Regina e eu quero assumir ela, eu só preciso encontrar ela! Vai, Regina, por favor, me atende! Me atende, meu amor! E ó, caixa postal de novo, aonde que você tá, minha vida? A gente vai ser feliz junto, a gente vai ser feliz junto! Eu preciso pensar onde que a Regina tá! Peraí! Aquele dia ela tava comprando uma passagem! E... É isso! É isso, eu sei onde a Regina tá! Eu sei onde a Regina tá! Meu amor, eu vou te encontrar, a gente vai ficar junto! O que que houve, Tamara? O que que aconteceu? Eu preciso te falar, entra! Eu descobri que, na verdade, o meu marido tava tendo um caso com a Regina! O quê? Eles estavam juntos todo esse tempo, a minha mãe me contou! Ela não tinha coragem de me falar! Então, ele deve saber onde tá a Regina! Mas o problema é que ele foi embora, ele falou que ia atrás dela! Diz ele que não sabe, ele tava, na verdade, extremamente preocupado! Parecia que ele tava mais preocupado com ela do que com tudo que aconteceu com a filha! Eu não consigo entender, mas e agora o que que a gente vai fazer? Não se preocupa! Eu sabia, já tava desconfiado desse Paulo! Como assim? Eu coloquei um rastreador no celular dele, então se ele encontrar a Regina, a gente vai encontrar a Regina! Como assim? Você também tava desconfiado dele? Só eu que não tinha percebido nada! Eu falei pra você que eu tava seguindo com a investigação, mas eu vou atrás dele! Eu vou e junto com você, então! Eu também vou! Também vou junto com vocês! Lidiane, olha a Isa aí pra mim! Regina! Regina, meu amor! Eu não acredito! O que que você está fazendo aqui? Meu amor, eu encontrei você, eu não acredito! Você veio atrás de mim mesmo depois de tudo que eu fiz com a Isa! Eu não tinha certeza se era você, mas você falando agora... Olha, Regina, eu entendo! Eu entendo tudo, não tem problema! A Tamara, eu também tenho ódio da Tamara! E eu, se eu estivesse no seu lugar, eu faria a mesma coisa! Mas, olha, Regina, eu contei tudo pra ela! Eu contei tudo pra ela, eu falei tudo pra ela que eu amo você! Você é a mulher da minha vida, você é a minha rainha, Regina! Eu amo você! Agora, nada mais nos impede! Tá vendo essa aliança aqui, Regina? Eu posso jogar ela fora, Regina! Agora eu sou livre! Eu posso... Para, para! Para! Eu tenho nojo de você! É sério que você é tão inocente assim! Você não percebeu que a todo momento eu apenas te usei pra conseguir chegar até aqui! Você sabe o que eu tenho dentro dessa mala? Paulo, faz um favor pra mim! Sai de perto de mim! Mas... O seu cheiro me enjoa! Eu te amo, Regina! A sua fala me irrita! Mas e tudo que a gente passou? Eu não quero! Tudo que a gente passou foi uma mentira! É difícil você entender! Eu não acredito nisso! Quando você achou... Eu deixei a minha família por você, Regina! Eu amo você! Eu posso te fazer feliz! Você deixou porque você quis! Eu não te pedi nada! Eu apenas te usei! Usei pra conseguir o que eu queria! E agora... Você me ama! Você me ama! Você me ama! Você fez juros de amor por mim! Eu pedi tudo pra você! De tudo, Regina! Você é muito bobo mesmo, né? Você acha mesmo que um dia eu iria me apaixonar por um cara patético igual a você? Você já se olhou no espelho? Olha pra mim! Você foi muito bobo! Sabe por quê? A única mulher mesmo que ficaria com você seria aquela minha irmãzinha! É só ela mesmo! Pra não conseguir ver o homem inútil, nojento que você é! Faz um favor pra mim e me dá licença! Porque senão eu vou perder! Tchau! Meu Deus, cadê ela? Olha ela ali! Eu sabia que ela estava aqui! Regina, espera! Fala pra mim! Tudo isso é uma encenação! Eu sei! Eu te amo, Regina! Você achou que você ia fugir, Regina? Como foi que vocês me acharam? Você achou que eu não estava fazendo o meu serviço direito, né, Regina? Pois você estava muito enganada! Desde o começo eu sabia que o Paulo estava envolvido com você! E eu coloquei um rastreador no celular dele! E segui vocês até aqui! Eu não acredito! Você é um inútil mesmo, né? É só a Tamara pra ficar com um homem como você! Desde o começo eu sabia que você ia atrapalhar os meus planos! Me desculpa, Regina! Me desculpa! Eu não sabia que eles iam fazer isso! Eu não consigo acreditar, Regina! Como você foi capaz de fazer tudo isso comigo! Eu sou a sua irmã! Você colocou a minha filha, a sua sobrinha em risco! Por dinheiro! Por dinheiro! Eu confiei em você! Que boba que eu fui! Por um momento eu achei que você queria reconstruir a nossa relação! Mas não, né? Você nunca se importou comigo! Nunca se importou em se dar bem comigo! Afinal, eu sou pra você o quê? O que que... Como que você me enxerga? Você só quer me destruir! É isso que eu sinto! Eu não consigo entender como a minha própria irmã só consegue pensar em dinheiro! Você só quer pensar em dinheiro! Eu confiei em você! Eu não consigo acreditar! Como você foi capaz de fazer isso? Eu tive coragem! Eu fiz! E faria de novo! Você acha o quê? Eu tenho muito mais potencial pra ser dona daquela empresa! E já que eu não pude ter ela, pelo menos agora, eu tenho o dinheiro! E eu vou abrir a minha própria! Sabe por quê? Porque isso é pra mim e não pra você! Uma mera... Você já se olhou no espelho, Tamara? Você não é ninguém! Você nunca mereceu ser dona daquela empresa! Isso é pra mim e não pra você! Como que você teve coragem de fazer isso com a sua irmã? Com a sua sobrinha! Regina, você é um monstro! Onde que eu falhei na sua criação? É um absurdo isso! Eu tô decepcionada com você! Eu não acredito até agora! Eu não consigo acreditar que você teve coragem de fazer isso! Eu sempre apaziguando! Sempre colocando calma! Pra vocês duas se darem bem! Achando que você ia mudar! Ia ser gente! Regina, você não vai abrir nada! Você não tá entendendo! Acabou pra você! Não, isso não pode! Eu não fiz nada de errado! Tá feita! Acabou pra você! Para! Você não pode fazer isso! Demoramos, mas chegamos! E você era culpada de tudo! Acabou! Você vai pagar por tudo que você fez! Você tem que pagar! Afinal, você foi capaz de colocar a sua sobrinha em risco! Eu quero que você apodreça na cadeia! É isso que eu desejo pra você! Só sem coração! Aí dentro deve ter o que? Uma pedra! Vai! Vai agora pra cadeia! Eu quero ver você definhando lá dentro! E pagando por tudo que você fez com a minha filha! Calma, minha filha! Calma! Agora tudo se resolveu! Eu não consigo acreditar que ela foi capaz de fazer isso! Acabou tudo! Acabou! Minha própria irmã! É um absurdo mesmo! Um absurdo! Eu tenho vontade de pegar você e espregar sua cara! Leva ela! Leva ela, policial! Pode prender! Leva logo isso daí! Isso não é gente! Calma! Fica calma! Acabou! Passou! Eu não acredito nisso! Mas espera! Já que não tem mais jeito, que eu vou ser presa, eu já sei! Eu vou acabar! Vou acabar com a sua farsa, com a sua mentira! É isso mesmo, Tamara! Você acha o quê? Que você vai ser essa menininha feliz? Que você vai vencer? Não! Você não vai! Fala pra ela, mamãe! Fala! Fala pra ela a verdade! Você não é mulher, né? Não é! Mas eu sou! E eu vou falar! Falar o quê, mãe? Regina! Para com isso! Pelo amor de Deus! Cala sua boca! Para com isso! Tamara! Sabe essa sua mamãe? Ela faz tudo pra você, né? Sempre fez! Sabe por quê? Por causa da culpa que ela carrega dentro dela! Ela mentiu pra você todo esse tempo! Porque ela não é sua mãe! Ela não é nossa mãe! Nós somos adotadas! Não, não! Isso não pode ser verdade! Ah! Já chega! Chega! Tudo que você falar será usado contra você! Eu só disse a verdade! A verdade! Não, não! Isso não pode ser verdade! Seu policial! Cata ela! Leve ela daqui! Eu não quero mais ver essa menina! Leve ela embora! Mãe! Minha filha! Você! O que você falou pra mim? Calma! Fala pra mim que isso é mentira! Calma, minha filha! Primeiro calma! Eu preciso conversar com você a respeito disso, minha filha! Mas calma! Tenha calma! Por favor! Eu não acredito! Eu sou adotada, mãe! Fala! Eu sempre soube! Eu sempre soube que você não prestava! Amor! Amor! Eu tô... Eu não merecia estar passando por isso! Não é possível! Tamara, eu fui tão vítima quanto você! Tamara, pelo amor de Deus! Olha, me escuta! Me escuta! Calma! Calma! Olha, eu fui tão vítima com você! A Regina me manipulou! A sua mãe me manipulou! Era sua mãe que ficava me jogando pros braços da Regina! Olha, me perdoa! Me perdoa! Eu percebi! Eu percebi o quanto... O quanto a Regina não presta! As coisas que ela falou pra mim, olha... Eu te amo! Na verdade, você não pode nem levar isso em consideração como uma traição! Vocês não são idênticas! Eu só me confundi! Eu só depositei o amor que eu tenho por você nela! É só isso! Como que você tem coragem de falar uma coisa dessa? É você sim, sua véia! Palhaço! Seu banana sem vergonha! Olha o que você tá fazendo com a Tamara! Tamara! Eu pegava ele em cada canto da casa! Você sabia mesmo! E por que você não contou pra sua filha? Se você gostasse da sua filha de verdade, você teria falado! Ela ficava me jogando pros braços da Regina! Ela também não gosta demais! Ela sabe o tempo todo! Nossa! Eu vou esganar você! Eu vou te esganar se você falar isso mais uma vez! Quantas vezes! É com você que eu quero falar! Me perdoa, por favor! Não tem jeito, Tamara! Não fala com esse cara! Você não merece nem o dedinho em pé dela! Eu entendo que tá tudo muito proposto! Tamara! Eu vou ir! Sai daqui, Paulo! Eu vou ir! Sai daqui! Você está aqui falando com ela! Eu tô passando mal, me deixa! Regina meteu o pé na sua bunda! Eu vou ir! Mas depois eu te procuro! Olha, eu te amo! Sai daqui! E agora! Minha filha! Ela já foi! Minha filha! Ele já foi! Mãe, por favor! Escuta! A única coisa que eu quero saber! Eu sou adotada, mãe! Minha filha! Eu não vou mentir mais pra você! Isso é verdade! Mas você precisa escutar a história do começo ao fim! A Regina descobriu, Tamara, que era adotada e virou essa coisa! Esse negócio que não parece nem gente mais! Por isso eu tive medo de contar pra você e você ter a mesma reação! Só que, Tamara, presta atenção! Eu adotei vocês! Vocês eram bebezinhas! Eu não conseguia arrumar filho! Eu não tinha! Eu não acredito! É, minha filha! Eu tinha problema e não conseguia engravidar! Quando vocês apareciam na minha vida, eu fiquei muito feliz, Tamara! E adotei vocês duas! Vocês eram gêmeas idênticas! E eu amava vocês duas como filha! Desde o primeiro momento que eu peguei vocês, eu já amava vocês como filha! E eu ia contar quando vocês crescessem! Só que quando eu fui pra contar, a Regina descobriu! E virou esse animal que ela é hoje, que você tá vendo! Que não tem amor em nada! Nem na própria irmã! Eu tive medo de contar pra você e acontecer a mesma coisa com você! Por isso que eu não te contei! Por isso que eu não te contei! Me entende, pelo amor de Deus! Eu amo você mais que tudo nessa vida! Você é minha filha, como se você tivesse saído daqui, da minha barriga! Você é minha filha verdadeira! Você é minha filha verdadeira! Me perdoa, por favor, minha filha! Eu te amo! Entende isso! Sabe o que me deixa mais triste, mãe? Como que você pôde me comparar com a Regina? Por que que você não confiou em mim? Se a Regina mudou, ela sempre foi assim! Desde pequena, mãe! Ela teve esse ódio dentro dela, que não dá pra entender de onde vem! Mas eu, mãe! Eu sempre fui sua amiga! Você não podia ter escondido isso de mim! Você sabe do meu caráter! Você acha mesmo que eu iria ter o mesmo comportamento que a Regina? A senhora, por algum momento, chegou a pensar que eu teria as mesmas atitudes que ela! O que mais me machuca agora não é saber que eu sou adotada, e sim pensar que você não confiou em mim, mãe! Como que você pôde achar que eu ia fazer a mesma coisa que a Regina, mãe? Minha filha, eu acabei de te explicar! Quando ela descobriu que ela se transformou nessa criança revoltada, nessa criança perdida, porque ela se perdeu a partir do momento que ela ficou sabendo! Eu tive medo de te perder! Medo não é falta de confiança! Era medo de te perder! Porque você sempre foi a minha filhinha! Quando eu precisava, você sempre estava ali! Você sempre estava do meu lado! Você me amava como eu te amo! E eu tinha muito medo de perder isso! Não foi falta de confiança, minha filha! Me perdoa, pelo amor de Deus! Não muda! Não seja diferente como a tua irmã foi, minha filha! Por favor, eu não posso perder você! Se eu perder você, acabou a minha vida! Calma mãe, pelo amor de Deus, a senhora nunca vai me perder! Nunca! Eu jamais teria a mesma atitude que a Regina! Você me perdoa, mãe! Eu te amo! Ai, minha filha! Calma! Agora as coisas vão se acertar! Também te amo muito! A Isa está em segurança em casa e a Regina também agora está onde ela tem que estar! Agora nós temos que viver a vida nossa! Recuperou o seu dinheiro! Compra novamente uma empresa! Pega a empresa de volta! Eu não quero saber do dinheiro! Eu só quero saber que é minha filha também! Agora a gente não vai ter mais a Regina atormentando a nossa família! Ela vai continuar lá na cadeia que é lá que ela merece ficar! Vamos pra casa! As coisas vão se ajeitar agora! Vamos! Fica em paz! Fica tranquila! Vamos! E aí, meu amor! Gostou do passeio com o papai? Caramba, pai! Eu amei! Foi muito divertido! Obrigada! Se sua mãe perguntar, fala que foi super legal! Que o papai mudou e agora o papai conseguiu um emprego! Eu estou trabalhando lá naquela fábrica de reciclável, tá? Conta que o papai está fazendo as coisas, tá bom? Quem sabe um dia eu não volto a morar com vocês! É sério, pai? Ué, filha! Ajuda o pai! Ah, mas você também não facilita, hein! Será que sua mãe está aí? Tá, né? Oi, meu amor! Oi, meu amor! Eu estou falando com a Isa, Paula! Como que você está, filha? Gostou de ficar com seu pai? Amei, mãe! Entra lá dentro que a sua avó fez um bolo que você ama, tá bom? Vai lá! Tchau, filha! Te amo! Tchau, Paula! Ah, Tamara, pera, pera só um pouquinho! A gente não pode conversar só um pouquinho? Olha, eu levei a Isa para passear, foi muito legal! Eu queria saber um pouco mais sobre a Isa! Como que ela está? Está indo bem na escola? Ela está bem! Engraçado que ultimamente você sequer ligou para perguntar da sua pele! Não, 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 não! Eu estou fazendo o meu papel bem feito! Inclusive, eu não estou participando muito porque eu arrumei um emprego! Que bom! Eu não sei se você sabe, eu arrumei um emprego! Estou trabalhando na fábrica de reciclável agora e o negócio e tal! Legal! Logo, logo eu chego a gerir isso! Estou tentando dar um capote em um gerente lá que o bicho, ó! Zoado! Não muda mesmo, né? Caráter, infelizmente! Ele não é capote! É que ele não está fazendo um bom serviço, mas no meu caso! Tá passando o que eu quero falar com você! Olha, já se passaram mais de seis meses que tudo aconteceu! E o meu coração ainda é seu! Olha, eu te amo! Me perdoa, por favor! Por que você não vai lá visitar a Regina? Talvez ela te queira! Tamara, eu já falei para você! Não é a Regina que eu quero! É você que eu quero! Você quer que eu me humilhe? Eu me humilhe a você! Por favor, Tamara! Me perdoa! Me perdoa, por favor! Por favor! Você quer que a sua filha... É isso que você quer que a sua filha beija? É esse homem que você quer se visitar! Eu estou mostrando para minha filha que pedir perdão faz parte do processo! O que faz parte do processo não é pedir perdão e sim mudar de atitude! Eu mudei! Estou trabalhando! Você acabou de me falar que você está tentando dar uma rasteira! Não! Eu falei que estou tentando ser direito! Você está mandando mais palavras! Você não está chegando de uma forma honesta! Você está chegando passando por cima dos outros! Tá, tá! Tudo bem! Foi assim que você fez comigo, né? Viu que comigo talvez mesmo eu te dando tudo o que você queria... Não era o bastante! Você queria algo mais! Eu vou mudar, Tamara! Eu vou mudar! O caráter é uma coisa que não... Ó! Quando você quiser vir pegar a Isa, você manda mensagem e a gente vai... E só uma coisa! Olha! Eu acabei gastando muito dinheiro hoje que eu passei da Isa! Você tem como transferir um dinheiro para mim? Você está falando sério? Não! Era brincadeira! Era brincadeira! Era brincadeira! Era brincadeira! Era brincadeira! A sua vovó está tão feliz vendo você aqui dentro de casa, segura, pertinho da vovó, comendo esse bolinho que você tanto ama, né? A vovó te ama muito, tá, meu amor? Quero você sempre aqui do meu lado! Caramba, avó! Obrigada pelo bolo, viu? Estava com muita saudade de tudo aqui! Mas principalmente dos seus bolos! Ai, que delícia! Que demora, filha! Aquele traste já foi embora? Ai, não vamos falar daquele traste agora não! A Isa chegou bem, né, meu amor? Se divertiu com o papai dela e isso pra mim que importa! Vamos comer esse bolo! E ainda mais agora! Estou tão feliz com tudo que está dando certo na empresa, mãe! Nossa, eu não estou acreditando que estou conseguindo reerguer tudo do zero e ainda melhor! Ai, fiquei sabendo, dona Tamara, que agora sua empresa está melhor do que a outra, hein? Parabéns, hein? Nossa, nem me fale, Midiane! Deus honra, sabia? Às vezes eu não consigo nem acreditar que estou conseguindo reerguer a empresa tão rápido assim! Querendo ou não, é começar do zero, né? Porque tive que comprar tudo, mas está valendo a pena, sabe? Estou conseguindo também consertar os erros do lado passado! Ai, eu não estou nem acreditando, mãe! Deus é muito bom, né? Nossa, eu fico tão feliz de ver que você está bem! Que todo mundo está bem agora aqui, né? Quer dizer, todo mundo não sei, né? E a Regina? O que aconteceu com ela? Regina, eu nem quero saber, mas ela deve estar pagando tudo o que ela fez! Ah, mas eu daria tudo para ver como que ela está! Ai, como eu queria saber o que está acontecendo com ela! Vamos, Regina! Você não vai trabalhar, não? Vem para você sozinha, garota! Você acha que você manda aqui, né? Aqui você está igual eu de presidiária! Onde você trouxe a gente? Agora trabalha! Ô, Regina! Dá para você parar de graça e começar a trabalhar também? Porque aqui você não é madame, não, tá? Eu estou vendo que ela está trabalhando você, não! Logo, logo está dando a hora de a gente voltar para o presídio! Vai! Bora trabalhar! Ô, Regina! Você está de palhaçada comigo, né? Não quer varrer? Então, tá bom! Vai empilhar o tronco, vai! Empilha direitinho! O que é isso? Palhaçada! Vai! Faz o serviço direito! Ótimo! Tudo culpa daquela mangentinha daquela minha irmã! Ah, mas se um dia eu sair daqui, eu não vou acabar com isso! Acredito que esse é o meu fim! Tchau! 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 Tchau!